Fala gente do canal Lohana Catelyn. Hoje Lohana tá jogando Peppa Pig do mal, né Loh? E aí Lohana, vai conseguir? Não sei. Eu não tenho. Sesse. Eu não tenho. Eu não tenho. Já pegou uma. Que susto. Gente, ela acabou de entrar no jogo, já foi pega pela Peppa Pig. Vamos lá pra mais uma rodada. Gente, Lohana acabou de entrar agora no jogo. Eu vou pegar um carro. E a Peppa Pig já pegou Lohana. Azefa. Sai Peppa Pig, você é feia. Sai. Ali Lohana, ali dentro. Não, tenho medo. Tá fechado ali. Você abre. Abre não. Ai, tenho medo. Tô com medo. Capaz, meu pai vai soltar. Por que é que ele enconça? Eu não sei, tem que ver aqui. E foi a Peppa. Te pego. É um buraco, eu acho. Passa por debaixo. Eu vou jogar aquilo, gente. Porque Lohana duas vezes já. Duas vezes já. Essa é uma cicada fez. Hã? Essa é uma cicada fez. Passa, tá muito foda. Aqui, não tá com medo? Com medo de quê? Se você perder, tu é feio. Você não tá com medo de caça, não. Aqui não passa, não. Eu quero ver, pá, não é curado. Vai. Esse jogo é difícil. Esse jogo é difícil. Deixa eu ver. Aqui no Ross. Ó, a Peppa passou. O Rana, acho que tem que pegar uma chave por aqui, ó. O pai, a Peppa passou. Por onde? Pra lá. Eu vi a Peppa passando pra lá, gente. E você viu teu senac e a gente fez o exercício pra meu pai ver. Eu não vi, porque ele não tá recicando o exercício do meu pai ver. Eu não vi, não. Mas eu vi. Ai, gente. Cadê, Lohana? Eu não sei o que tem que achar aqui. Ô, papai! Não tem nenhuma dica aqui por aí. E que ela quer? Ó, tem que achar uma chave, se não me engano. Ó. A Peppa. A Peppa, Lohana. Tá com medo? A Peppa. Uma das dela? Não. Vou pra ela. Mas eu tenho outra. Ai! Corre! Corre! Socorro! Corre! Ai, você tá... Ai! Ai, eu tô... Eu pra onde? Vai! Calma, Lohana. Ai, socorro aí. Ai, mãe! Mas eu tô até feio. Ai, gente. Me pegou! Você viu? É a chave pra sair. Então, Lohana. A chave tá lá em cima. Pega a chave lá, vai. Vamos lá. Ah, mas eu tenho mais uma chance. Tá bom. Então, vamos lá. É pegar a chave pra abrir aqui a porta. A porta a cesta com o caceado. Você lembra que tava a chave? Ai, ai meu Deus. Lohana, sem desespero. Por favor. Gente, Lohana fica gritando naquele pé de ouvido. Eu quero ir com medo da Peppa. A Peppa é muito malvada. Calma, ela só pega. Só, mas a gente volta de novo. Mas eu vou pegar a cesta de verdade. Pega não. Oxe, cadê a chave? E aí, gente? Vai, Lohana. A Peppa, Lohana. Eu tô muito malvada. Olha o outro aqui. Você que me viu? Não sei. Ele já tá subindo. E agora? Corre, Lohana. Vai. Vai, Lohana. Corre. Calma, Lohana. Calma, Lohana. Calma, Lohana. Calma, Lohana. Calma, Lohana. Calma, Lohana. Ai, socorro. Socorro. Vamos pra onde? Porque o Lohana me ajuda. Calma, Lohana. Calma, Lohana. Ai, ai, ai. Abre. Ah, não. Gente, tá muito difícil essa fase. É a primeira fase, né, Lohana? O jogo Peppa Pig malvada. E a gente não conseguiu ainda passar. Se vocês querem saber, né, Lohana? Se vai passar ou não. Não vai acabar nada. É, não vai acabar. Eita, Lohana. Corre. A Peppa ali, esconder. Então, galera. Se vocês querem ver o próximo vídeo. A segunda fase. A gente tentando passar pela Peppa Pig. Deixa o like e inscreva no... Canal e aperta o sininho. Isso. Vamos gravar daqui a pouquinho a segunda fase. Tchau. Tchau.